Nós encontramos uma senhora muito simpática que tem uma mania assim inusitada. Ela anda bastante a pé, mas o detalhe é que ela não usa calçado algum. Isso mesmo, você vai ficar sabendo agora o que levou essa senhora a abandonar os calçados. A repórter Viviane Santos e o cinegrafista Júnior Mazarim vão nos apresentar agora a Dona Josefa. Vamos lá! Eu estou em frente à igreja matriz de Turiúba, interior de São Paulo, por um motivo muito simples. A história de hoje é sobre fé. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa personagem é uma idosa de 87 anos de idade que fez uma promessa inusitada. Nunca mais usar calçados. Os pés que há 50 anos andam descalços por todos os lados são da Dona Josefa Maria de Jesus, mais conhecida como Dona Zefa. A mania é fruto de uma promessa que ela fez após sentir muitas dores e formigamentos que não tinham explicação. E é assim, com os pensamentos voltados a Deus, que a idosa consegue cumprir o que para muita gente é impossível. Dona Josefa, então quer dizer que essa promessa já dura 50 anos e a senhora não sente falta então dos calçados? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já está acostumada? Não, é que me faz bem. Pode criança se envolcar, quem quiser pode envolcar, pode fazer sapato, pode fazer se eu quiser. Não, não... Me sinto feliz. A senhora é feliz assim? Eu nem sei se eu tenho pé, para falar a verdade. Eu ando nem sei se eu tenho pé. Eu não penso nisso. Enquanto a senhora estiver viva, a senhora vai cumprir essa promessa, então? Ah, eu vou cumprir. Só o dia que eu morrer aqui, aí... Eu não quero nem meia meu pé, quando eu morrer. Quando eu morrer, eu não quero meia, eu não quero flor em meu caixão. Porque se eu tiver o dinheiro de flor, eu vou doar para um lugar que tem gente que passa fome. Vou doar minhas flores de graça. Se eu tiver o dinheiro quando eu morrer, para pôr flor em mim... E não tem vaidade com o pé, nem nada? Não tenho vaidade. E esse negócio de vaidade não me acompanhou nunca na minha vida. O importante é a pessoa acreditar que Deus existe. Porque se você não tiver fé em Jesus, agora em diante é difícil as pessoas viverem. E se as pessoas chegam, comentam com a senhora, Ah, mas por que isso? Pra quê? Colocam um calçado? O que a senhora diz? Não. Simplesmente não? Não, porque eu sou assim, eu cuido de mim. Com o meu bebê que eu tenho para cumprir, se por acaso uma pessoa chegar em minha casa e puxar assunto da vida dos outros, eu falo, aqui não. Para falar em outro lugar. Eu cuido da minha vida e não cuido bem, sabe? No dia que nós, todo mundo, cuidar da nossa vida e deixar do ser humano, do nosso... O mundo vai ser bem melhor assim. Vai ser bem melhor. Você já pensou, você chegar no lugar bonitinho, toda arrumadinha, né? A mulher falou, a senhora tá arrumada, mas tá com o pé no chão. Eles acham que o chão... É um monstro. E não é, né? Não, o chão é quente. E não é, né? Mas a senhora prefere andar descalço do que andar com um calçado? Não, eu quero andar descalço o resto da minha vida. Me sou feliz, nossa senhora. Para mim é a mesma coisa. Eu nem lembro de meus pés, o povo que vê. Um dia eu cheguei na Buritama, tinha um monte de gente, não era um rodoviário, era um barracão que os homens paravam ali, né? Ninguém olhou em meu rosto, todo mundo olhou em meus pés. Eu nem dou confiança. Não dou confiança, não. Dona de um bate-papo gostoso, a idosa tem o orgulho de mostrar o cantinho que ela mais gosta de ficar, o quarto. E aqui é o quarto da senhora? Aqui é meu quarto e do carro, que é o rapaz. E a senhora é devota de Nossa Senhora? Todos os santos aí são meus amigos. Tem Jesus, que é uma camiseta, tem Nossa Senhora do Carmo, sou devota dessa santa aqui, ó. Dona Zefa já passou por poucas e boas pelas ruas, por conta da decisão de andar com os pés descalços. No entanto, para a família, ela é uma guerreira, criou nove filhos e ajuda a cuidar de netos e bisnetos. Por isso, não falta apoio para ela seguir com a promessa, apesar das dificuldades. Ai, sei lá, eu acho que a minha mãe assim é muito guerreira, viu? Assim dela falar uma coisa, ela cumprir, né? Todo mundo admira isso dela. Quando nós era pequena, ela levava nós de um sítio em Nova Lusitânia, mais de 20 quilômetros. Aí nós andava a estrada inteira de, assim, de chinelo, né? Com terra quente no pé. E ela, mãe, nós pulava nos barrancos que estava queimando nosso pé. Ela, não, não estou sentindo nada no meu pé, não. Costumo ir num lugar com ela, mercado, vou no banco, ela vai descalço. Para mim, não faz diferença nenhuma. A partir do momento que ela fez a promessa, logo em seguida ela teve a resposta, né? Aí nunca mais ela põe sapato e muita gente oferece. É, e se depender da dona Zefa, a promessa será cumprida pelo resto da vida dela. Bom, aí nós ficamos curiosos para saber como é andar descalço o tempo todo. Porque, às vezes, você fala, ah, faz até bem a gente andar um pouco descalço. É gostoso, é bom. Mas não o tempo todo, né? A Viviane resolveu testar como é andar sem sapatos pelas ruas de Turiúba. E, claro, aproveitou para bater mais um papinho com a dona Zefa. Vamos ver como ela saiu. Vamos lá. Pela pequena Turiúba, a idosa que anda com os pés descalços já é bem conhecida. Quem nunca ouviu falar de dona Zefa? Você conhece a dona Zefa? Conheço. 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 Ela é uma pessoa que anda descalço na rua. Onde ela passa, ela cumprimenta e todo mundo respeita o jeito dela. É uma pessoa popular, né? Na nossa cidade. A gente respeita a maneira dela ser. Além de ser uma idosa, né? É uma pessoa tradicional na nossa cidade. Ela gosta, né? Respeitar. Tem de respeitar. E lá estão os pezinhos caminhando com naturalidade e sem nenhum pingo de vaidade. E a produção me dá um novo desafio, que é andar com a dona Zefa, só que do jeito que ela anda, com os pés descalços, né dona Zefa? É verdade. Vamos tentar então? Vamos. Então vamos bem devagar aqui, então eu não estou acostumada, hein? Qual que é o desafio, dona Zefa? O principal desafio de você andar com os pés descalços? O pior mesmo é o povo que oferece dinheiro e sapato. É o pior, é isso aí. As pessoas ficarem reparando? Ficarem reparando. As pessoas reparam muito então isso? É. As crianças, todo mundo. Fazem piadas? Não. Ficam cochichando? A piada depende que me pergunte, eu dou a resposta. Se é legal, eu respondo, que é um problema de doença. E se me chatear, eu chateio também. E já aconteceu de você não conseguir, da senhora não conseguir entrar em algum lugar por conta disso, né? Deve ser descalço. E aí, como que foi? A senhora se sentiu humilhada? Não. Se sentiu mal na hora? Eu não me sinto humilhada. Eu penso nas pessoas que têm problema, que têm defeito que nem eu tenho. Minhas pernas. Eu penso nas pessoas que têm, assim, eficiência também. Na hora eu não tenho raiva. Eu penso nas pessoas que têm eficiência. Como é que eles vivem? Bastou alguns minutos caminhando para sentir os pés arderem por conta do chão quente. Mas dona Zefa já está bem acostumada. Gente, está ardendo já. Queimo o pé e fica ardendo dois dias. É que aqui tem sombrinha. E depois eu esqueço. Depois eu esqueço e desapareço. Então vamos andar um pouquinho mais depressa, porque aqui não está dando não, gente. Uma coisa é certa. Dona Zefa tem o coração e os pés fortes. A idosa deixa o exemplo de uma vida humilde e repleta de fé. Tchau, tchau, tchau.